Olá, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar uma experiência bastante interessante que aconteceu aqui no início da década de 90. Nessa época nós fizemos amizades com um grupo de jovens senhores de uma igreja evangélica aqui perto do meu trabalho. Quando falo nós é porque estavam o Lucas, o Ringo, o Valdir Camilo e eu que trabalhava aqui perto. Então todas as manhãs nós íamos até a oficina que esses rapazes trabalhavam e ali ficávamos conversando sobre assuntos bíblicos. E à medida que eles iam fazendo perguntas e nós íamos respondendo, eles começaram a ver que aquilo que eles aprendiam lá não batia com aquilo que a Bíblia ensinava. Então dois aceitaram estudar a Bíblia conosco. E tinha um rapaz que trabalhava ali também, que era um rapaz muito famoso ali pelo fato de ter alguns dons especiais. Então ele era muito respeitado ali na igreja. E esse rapaz também, à medida que começou a ver como eram respondidas perguntas dentro da Bíblia, ele começou a se afastar da igreja, a se esfriar, por assim dizer. E óbvio que aquilo trouxe uma preocupação muito grande na sua esposa. E um dia lá, conversando ali na sua comum, com um casal, esse irmão de fé disse o seguinte a ela. Olha fulana, testemunha de Jeová, eu o conheço muito bem, porque eu tenho um cunhado que é ancião lá. E digo uma coisa pra você, viu? Ancião, testemunha de Jeová, eu faço comer na minha mão. Marca uma palestra com esse pessoal, hein? Você vai ver onde está a verdade. E aí, no outro dia, esse rapaz comentou conosco e marcamos uma conversa com esse rapaz evangélico que diz que fazia que o ancião comia na mão dele. Aí na noite fomos lá, fomos em três, né? Foi o Ringo, o Valdeir Camilo e eu. E esse rapaz que viria lá pra mostrar que nós estávamos errados, veio também em três, vieram em três também. Ele, um outro da igreja e trouxeram também um pastor evangélico de uma outra igreja. Então, olha só. Aí, depois das apresentações, eu pessoalmente já percebi que esse rapaz queria conversar conosco, né? Que ia tomar a dianteira do lado deles, eu percebi que ele era uma pessoa, assim, extremamente arrogante. Nos olhava, assim, com um ar de desprezo, como dizendo, né? Ih, esses coitados aí, vamos ver o que vai acontecer aqui. E aí foi dada a palavra a ele, né? Que ele começasse. E já de cara, assim, de maneira bem arrogante, bem incisiva, ele disse o seguinte. Olha, fulano e fulana se dirigindo ao casal, né? Os donos da casa. Na Bíblia da Sim Jeová não tem a palavra vinda. E eles colocam a palavra parósia pra dizer que Jesus já está presente. Aí o Valdeir Camilo disse o seguinte pra aquele senhor. Olha, se você vai falar palavras em grego aqui, fale de maneira correta. Vinda, não é parósia, é parousia. E parousia significa presença. E outro detalhe, na nossa Bíblia tem sim a palavra vinda. Atos, capítulo 7, 52, aparece a palavra vinda. Com referência à vinda de Jesus aqui na Terra. E a palavra ali é Elíseos. E também em Mateus 24, 30, aparece também a palavra ecómeno, que tem a ver com vinda também. Ali fala que verão Jesus vindo em nuvens, né? Na glória do Pai, juntamente com os anjos. Então tem sim. O senhor quando for falar uma coisa, fale de maneira correta. Aí eu já percebi que aquilo abalou o homem, né? Ele viu que ali não ia ser fácil pra ele não. Aí ele mudou o foco. Ele disse que a Cispa e Jeová não acreditavam na imortalidade da alma, mas que a Bíblia provava a imortalidade da alma. E citou ali aquela transfiguração quando Jesus e os apóstolos, né? Piago e João foram no monte ali com Jesus e apareceram ali, numa visão, né? Uma visão. Moisés e Elias. Então, vai dizer que não existe imortalidade da alma. Se ali estavam Elias e Moisés conversando com Jesus e com os apóstolos. Mas ali é bem claro, né? Bem claro que era uma visão. Aí o Ringo disse o seguinte pra aquele rapaz. Olha, daqui a pouco o senhor vai dizer que isso é um mistério. Porque eu vou explicar o que aconteceu aí. O senhor viu que aí fala que era uma visão. E visão não é real. Aí ele deu risada, né? Como não é real? Aí o Ringo foi pra Atos 12, versículo 9. Onde mostra lá quando o anjo estava libertando Pedro da prisão. Diz que Pedro não estava querendo seguir o anjo porque achava que aquilo era uma visão. Que aquilo não era real. Aí foi engraçado que o rapaz falou pro Ringo. É, mas isso é um mistério. Olha só, o Ringo tinha cantado a bola, né? Queria falar logo que aquilo era um mistério, né? E realmente o rapaz falou. Aí o Valdir se levantou, né? Hoje não faríamos isso, né? Aquele tempo a gente era todos jovens, né? Na faixa de 30 e poucos anos mesmo. O Valdir se levantou e apertou a mão do Ringo, né? E eu também me levantei, apertei a mão do Ringo e falei. Está se profetizando, hein? Bem, aquele rapaz ficou realmente, como se diz, né? Sem chão. E aí o sorriso no rosto da dona da casa desapareceu. Porque ela viu que a coisa ali ia complicar. Para aquele rapaz e para os outros dois que vieram com ele, né? Só que daí o pastor, o pastor disse o seguinte, é, mas vocês também não acreditam no inferno. E o inferno existe. Existem as pessoas que irão para lá, vão ser atormentadas dia e noite. Aí eu pedi licença para o Ringo e para o Valdir e perguntei para o pastor, né? Eu falei, viu, se o inferno existe, o senhor poderia me dizer quem foi o primeiro homem que trouxe todos esses problemas, todo esse sofrimento aqui na Terra? Aliás, em Romano 5, 12, fala que através desse homem entrou o pecado no mundo e a morte se espalhou. E através do pecado a morte se espalhou a todos os homens. Quem foi esse homem? Ele falou, Adão. Adão. Eu falei, ótimo, Adão. Realmente o senhor está certo. E Adão, ele inaugurou o inferno? Ele está queimando ali no inferno, está sendo atormentado, dia e noite? Aí ele percebeu onde eu queria chegar, né? Eu falei, veja bem, se Adão, que foi quem trouxe todo esse sofrimento, através dele entrou todo o sofrimento, ele não foi para o inferno, porque aqui em Gênesis 3, 19, fala que ele voltou ao pó, não está sofrendo em lugar nenhum, voltou à inexistência. Ele não existia antes de ser criado, e quando morreu, voltou ao mesmo estado. Inexistência. Seria justo da parte de Deus agora castigar eternamente pessoas que não tiveram culpa de nascerem imperfeitas? Bem, não precisa falar mais nada que a palestra acabou por ali, né? Eles ficaram sem ação, sem ação mesmo. Aí, né, educadamente, eu leio para esse senhor que havia dito que ancião testemunha de Jeová lhe fazia comer na mão dele, ele viu, eu acho que o senhor deveria ter mais humildade quando se dirigisse, ou quando falasse, com respeito às pessoas que o senhor não conhece. Então, o senhor viu aqui, que a testemunha de Jeová são pessoas humildes, mas quando falam algo referente à Bíblia, elas falam com base. Então, nenhuma testemunha de Jeová come na mão de outros, viu? Então, só isso que eu queria falar para o senhor. E aí, né, eles saíram realmente muito tristes, né? O casal viu onde estava a verdade e nós saímos também, né? Voltamos para casa. Um tempo depois, esse senhor comentou com um dos nossos estudantes, né? Que aquela palestra lá, toda vez que ele lembrava dela, ele sentia o estômago e o intestino não ficarem muito legais, né? Diz que não fez bem para ele aquela palestra lá. fez bem porque ele foi com tanta arrogância e no fim, né, se exaltou tanto e acabou sendo humilhado. Não por nós, mas pela palavra de Deus, né? Segundo os Coríntios 13, 8, fala que contra a verdade não tem argumento para contrariar a verdade. A verdade é a verdade. E aquele rapaz, ele, depois de um tempo, ele mudou para um local bem distante e o último contato que eu tive com ele foi quando ele ligou dizendo que estava procurando um salão do reino ali na região que ele estava morando, né? Pois isso nunca mais tive notícia dele. Acredito que ele continue morando nesse local, né? Porque se ele morasse que explocava, com certeza ele teria vindo me visitar ou visitar os outros irmãos, né? Mas essa é uma palestra que eu me lembro com muita saudade. Espero que vocês também gostem. Bom dia a todos que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Há em tempo. Eu comentei que dois daqueles rapazes já estavam estudando conosco, né? Um se tornou nosso irmão, hoje é ancião, e outro, infelizmente, ele faleceu há algum tempo atrás. Ele, a última vez que eu o encontrei com ele, ele estava assistindo uma reunião lá no salão que eu frequento, inclusive, né? Mas uns dias depois, infelizmente, ele veio a óbito. A mãe dele, não sei se é viva ainda, também se tornou de cima em Jeová, a mãe desse um que morreu. Então, foi uma palestra que realmente deu bons frutos, né? Agora sim, bom dia e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. e aí e aí Tchau.